Boa tarde pessoal do canal Eu queria mostrar aqui pra vocês Aqui é ceiro de abelha africanizada Tá certo? Eu vou derreter ela Chegou esse ponto aqui ó, depois de derretida Pra fazer esse potinho pessoal E essas pecinhas aqui ó, pra você servir a abelha Fica melhor dela cortar Tá certo? Pra fazer os potes de mel É... Pessoal é assim Água relada, tá certo? Você vai mergulhar pessoal, duas vezes Certo? Ó Tirou, certo? E eu faço com uma tampinha pessoal Faz um menorzinho pra fazer isso Aqui pessoal, não entra furídeo Tá certo? Tampou ó, tampadinho Agora pessoal, eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço aqui Essas pecinhas aqui, é super fácil Ó, esfriou Tá pronto Tá pronto Tchau Tchau Vamos lá.